Olá senhoras e senhores, o quanto nós pudemos plantar em um pequeno espaço, aqui é um pé de laranja, nós estávamos confundindo o mesmo com um pé de limão, mas é um pé de laranja, exatamente aqui no quintal de Sérgio Machado. Sérgio Machado recebeu essa casa de presente aqui, duas caixas d'água aí na sombra, se faltar água da companhia de água aqui, não vai faltar água do Sérgio Machado, porque tem duas caixas d'água de reserva aí, aí está aqui a casa dele, muito cobiçada, já trocaram água e luz, aí passaram pelo nome de outra pessoa, como é que pode um negócio desse, quando isso só pode ocorrer com uma autorização judicial. Não obstante, pode ir muito embora, o contutor deve ter um jeitinho brasileiro, né, pessoal lá, mas a gente entrega a Deus, porque não podemos agir de outra forma, né, aqui é a casa do Sérgio Machado, recebeu de presente, ó o menino lindo e maravilhoso ali, Sérgio Machado. Sérgio Machado, terça-feira, 8 da noite, dia 17, viu, lá em Aracaju, Ferroviário Atlético Clube versus Confiança de Sergipe pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol Association, edição 2022. Não esqueça, viu, para lembrar da torcida coral, quem não quiser ir para Sergipe, ouça, né, através das mídias sociais aí, do rádio, rádio AM, rádio EPM, assista pela televisão, enfim. Aqui é a casa do Sérgio Machado, mas nós estávamos mostrando aqui, para vocês, olha aqui a camisa do Ferroviário, foi estendida aqui, ó, choveu muito, nós lavamos a mesa, A gente está até morfando, tem nada mais e nada menos que, seis, vinte e oito anos essa camisa aqui, eu ganhei de presente do, é, presidente bicampeão pelo Ferroviário, Cláudio Dias, grande paranaense e cearense ferrão de coração. É, tá aqui, nós estávamos mostrando aqui essa, esse pé de laranja, né, umas plantinhas aqui, lindas e maravilhosas, outras aqui, mostrando o que Sergipe Machado conseguiu plantar aqui, um pé de laranja, esse eu, esse eu, esse eu do quintal, né, que era da nossa mamãe, do nosso papai, da nossa família, né, ficou para ele aqui os pedacinhos, olha aqui, ó, um pé de abacate, ou abacateiro, como queira, tá, Um pé de moringa, observe como é linda, aliás, como é lindo esse pé de moringa, né, lindo e maravilhoso, todos conhecem essa planta medicinal, aqui nós temos um pé de graviola, né, que foi podado, pelo Cícero, o maior podador do mundo, agora ele vai nascer aqui, vai nascer para os lados, vai crescer para os lados, vai crescer para os lados, vai crescer para os lados, nascido ele vai estar, né, porque ele estava muito alto e graviola, você sabe, né, uma fruta grande, como graviola não pode dar lá no alto, ela tem que dar uma altura razoável para que você possa pegá-la antes que ela cai no chão, porque senão vai desmanchar todinho, aqui nós temos um pé de cajado de São José, ainda, tudo isso aqui, nesse pequeno espaço do quintal de Sergipe Machado, pé de moringa, pé de abacate, pé de graviola, pé de cajado de São José, pé de laranja, e aqui algumas plantinhas que eu desconheço o nome, né, e observe o São Cearense, lindo e maravilhoso, como sempre, olha a casa da Afonso Machado, essa casa tem 14 compartimentos, essa eu fiz quando eu era superior ainda, aí casei-me de você e eu já é casa livre, é, não tem grande utilidade hoje, né, pelo menos para mim, não tem tido, né, mas senhoras e senhores, está aqui as caixas d'água que o nosso papai fez, né, é importante você ser organizado, você ser uma pessoa cuidadosa e investir no futuro, mesmo já estando no plano espiritual, ele, é, deixou aqui, é organizada a casa de Sergipe Machado com grade, pelas generas, pelo, aqui na área, né, se eu observo que é grade, forrou a casa toda, e tá aí, Sergipe Machado, se faltar água, dá companhia de água, né, tem duas caixas d'água de reserva aí, Sergipe Machado não vai deixar de tomar seu banho fresco, nem tomar sua aguinha gelada, né, ok, é, caixas d'água totalmente coberta aí, são duas aqui, só está dando para vislumbrar, mas, é, o homem que projetou, fez tudo, esse chama-se Gerardo Ferreira de Anaújo, aí lá, vamos ver se eu te mostro aí um certificado que ele recebeu quando voltou da guerra, ó, certificado, justamente dizendo que não precisava mais dele em época de paz, ó, mesmo, só precisava dele em época de guerra, estava numa guerra, liberaram o homem, que era da marinha, tinha sido emprestada ao exército, foi voluntário, se não tivesse o documento aqui, o povo não ia querer, mas ainda tem gente que vai dizer que é fácil, né, Sergipe, Sergipe, quando é que for rogar o jogo, tu lembra? Quando é que ele vai rogar, e com quem? No dia 17, o Confiança. E o Confiança é de onde? Sergipe. E dia 17 é um dia de que? Na semana, o que é? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É uma terça-feira, e o Ferreira vai jogar exatamente dia 17, às 8 da noite, na cidade de Aracaju, contra a equipe do Confiança, e temos plena confiança em Deus e Jesus, na espiritualidade positiva, que iremos vencer esse belíssimo jogo diante da equipe do Confiança, ou seja, Ferroviário Atlético Clube versus Confiança de Sergipe, Ferroviário Atlético Clube, obviamente aqui de Fortaleza, Ceará do Nordeste Brasil, América do Sul, Conecta Terra, Vialac, Estrela Sala do Universo, é, e o jogo será realizado justamente pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol Assaciente, edição 2022. O Ferroviário do Momento é o quarto colocado, mas em breve será o primeiro colocado, e irá acender a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol Assaciente, depois da Série A, e depois irá disputar a Libertadores das Américas, e ser campeão mundial de Interclubes. Você vai ver a manchete aqui no canal, Força Machado Jornalista. Ferroviário Atlético Clube é campeão mundial de Interclubes. Valeu, Jesus! Tchau, tchau, pessoal!